sobre que tem um caso do nosso amigo do pvc aqui é erickson pvc que tá ali ó marcando presença nossa amiga eu tenho outro freguês aqui que é no rato na área aqui fazer um vídeo ligeiro aqui que nossa amiga bagunçou o carro todinho até o modo eu tive que ajeitar ele falando e aí falando que estava comendo a bateria mas não sabe nada não eu vou fazer um mecante nele agora segura aqui vem cá segura aqui fazer um videozinho aqui mostrar a vocês como é que faz o consumo do fom fizeram aqui ó consumo 1.40 que dá 140 miliamperes aí eu fiz essa lindinha aqui da nasa que é pra quando ele chegar na garagem de ligar isso aqui pra não comer a bateria dele ele tava arriando a bateria era o som a tela do som chega aqui aqui ó isso aqui é danado vou conectar aqui e vou mostrar a vocês no consumo aqui tá ligado agora ó pra quanto aumentou o consumo 1.370 miliamperes ou seja não tem bateria você pode botar uma bateria de caminhão que conta eu vou desligar agora eu vou desligar agora eu vou desligar agora o som de novo fiz aqui é bem direitinho essa tela aqui olha quando eu desliguei o som isso aí passar de 8000 mesmo não é quando eu desliguei o som olha desliguei o som aí ó caiu pra 140 miliamperes beleza aí isso aí quer dizer que o próprio som dele tanto de ligar tá dando consumo o próprio som dele tá dando consumo beleza valeu valeu